O locutor e radialista Lúcio Mauro, há 17 anos, convive com o diabetes. Alexandre Henrique, desde a infância. Eles destacam os cuidados com a saúde a partir do momento em que há o diagnóstico da doença, que é popularmente identificada pelo aumento da taxa de açúcar no sangue. É, já são 17 anos que são diabéticos, a gente vai aprendendo a conviver com o diabetes. O diabético, na realidade, ele tendo um controle da sua glicemia, ele pode comer de tudo um pouco, mas se ele evitar o açúcar, o excesso de açúcar, o excesso de muita massa, ele vai ter um controle melhor. A gente faz aquele controle de 3 em 3 horas, o medicamento no horário. Nós temos que procurar conhecer nosso corpo e fazer exames rotineiros, que é onde nós descobrimos realmente se somos ou não diabéticos. Porque a diabetes, ela é silenciosa e ela vai fazendo estragos no teu corpo sem que tu saiba que tu tem. Para tu ter uma ideia, eu fui descobrir que era diabético, a minha glicemia estava em 580, quando a referência da Organização Mundial de Saúde é 100. Tu imagina o estrago que ela já não tinha feito no meu corpo. De então, me conscientizei que tenho que mudar de vida para que consiga viver mais. O evento Todos Contra o Diabetes ocorreu no Shopping Center de Caxias. Realizado pela Associação dos Diabéticos de Caxias, a ação reuniu instituições educacionais, laboratórios, além de setores da administração pública e privada. Regulamentada há 5 anos em Caxias, a associação conta com mais de 100 integrantes e já mapeou 6.813 pessoas diagnosticadas com o diabetes. O nosso intuito é de levar até a população o conhecimento que é o diabetes, as consequências que ele mostra mais e uma reeducação na vida no sistema alimentar da pessoa. Existem muitas pessoas desinformadas que não sabem as consequências que trazem, que deixam de tomar medicação, deixam de tomar ou têm a doença e não sabem. Existem crianças que têm, a família não sabe. Esse evento aqui foi o começo de muitos que virão. Além do oferecimento de vários serviços, como exames e orientações, o evento também proporcionou palestras com foco na prevenção. O nosso recado de hoje é atentar para a prevenção, para aquelas pessoas que não têm diabetes, mas que têm algum fator de risco que possa levar ao desenvolvimento do diabetes, para aquelas pessoas que estão em uma fase de transição, que a gente chama de pré-diabéticos. O diabético, ele pode se alimentar de tudo um pouco, se ele tiver um estilo de vida saudável. Mas existem alguns alimentos que são primordiais para a vida do diabético, que são aqueles alimentos de baixa carga glicêmica. Já a médica Stephanie Carvalho falou sobre o tratamento de pessoas que já são diabéticas. Pois, segundo a Organização das Nações Unidas, uma em cada 11 pessoas já é diabética no mundo. Outro dado alarmante é que 50% dos diabéticos desconhecem o diagnóstico. O diabetes é uma das maiores causas de cegueira adquirida do mundo e também uma das causas de amputações de membros inferiores. Então, assim, o nosso foco hoje é a prevenção, é prevenir essas complicações e falar um pouco sobre o tratamento, que não é somente a medicação, né? Como muitas pessoas dizem, ah, por que é difícil fazer o controle da diabetes? Porque a diabetes não depende somente da medicação, ela depende da atividade física, ela depende de uma dieta bem balanceada.